Versos 28 e 29. Mais uma manhã de glória, mais uma manhã onde Deus se faz presente em nosso meio. E estamos fechando a nossa revista com chave de ouro, porque estamos três meses, desde janeiro, falando sobre o corpo de Cristo, que é a igreja, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. E nada melhor terminar essa lição falando da importância do revestimento de poder. E foram lições maravilhosas, onde tivemos todos os tópicos que envolviam a igreja, nós tivemos a oportunidade de tratar, desde a origem da igreja, até toda a sua liturgia, suas ordenanças, a sua missão. E hoje nós vamos fechar falando do que move a igreja, do que mantém a igreja viva, o que mantém a igreja ainda como instrumento de Deus aqui na Terra. Proclamando o id, sendo sal e luz nesse mundo perdido, mostrando ainda que há ainda o poder de Deus sobre a Terra, através de nós, igreja do Senhor. E esse ser que nos move, é o que nós vamos estar falando um pouquinho hoje, que foi registrado aqui em Joel, capítulo 2, versos 28 e 29, e se cumpriu em atos dos apóstolos ali no Pentecoste. Diz assim Joel, capítulo 2, 28 e 29. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. O profeta Joel, ele foi um profeta do Antigo Testamento, onde ali estava pregando a nação de Judá, de Israel. Israel, Israel e Judá. E ali ele estava pregando, trazendo o povo para se aproximar de Deus. E ele começa a falar sobre a importância de se voltar para Deus e a dizer que a terrível Eucaristia que aconteceu com o povo de Israel, que foi a vinda dos gafanhotos, que consumiu tudo ali, naquele período. Deus haveria de trazer abundância e restituição para aqueles dias. Só que o que Joel está querendo dar ênfase é de que Deus não estava só se importando com o material, que era a restituição da abundância, da lavoura, dos bens, que Israel iria prosperar. Deus estava preocupado também que o povo fosse restituído também a intimidade, a comunhão, a presença, o vigor espiritual. Então, Deus usa o seu profeta, o profeta Joel, e antes dele concluir a sua mensagem, porque é já no finalzinho do capítulo 2, e Joel termina a sua mensagem no capítulo 3, antes de concluir a sua mensagem, Deus diz, há de ser que depois. E eu gostaria que vocês atentassem no depois. Quando o profeta diz que vai acontecer algo depois, isso significa que o antes precisa ser preparado. Quando Deus diz, há de ser que depois, depois, ele está dizendo, opa, eu vou cumprir a minha promessa, eu vou fazer o que realmente eu propus no meu coração, eu vou realmente trazer o cumprimento de tudo aquilo que eu falei através dos profetas, mas tem uma necessidade, tem algo que precisa vir antes. E se é o poder de Deus, a força motriz da igreja, se é esse movimento pentecostal que a gente precisa, tanto quer, Deus está nos dizendo, antes, enquanto esse depois não chega, você precisa preparar o seu antes. E como é o seu antes? Eu preciso ter um coração voltado para Deus. Eu preciso estar me preparando para esse grande poder que há de vir. Eu preciso estar fazendo todo um preparativo para que quando essa promessa chegar, eu estar pronta, eu estar no azeite. Então, vamos pensar na mulher, na viúva, a qual Eliseu foi usado para multiplicar o seu azeite. Ela teve um antes. O que foi o antes? Pegue vasilhas emprestadas. Haja antes, se prepare. E ela sabia que esse momento de preparo dependia dela. Ela precisava munir-se de forças. Ela precisava de ajuda da sua família. Ela precisava colocar o vaso na posição. Porque não adiantaria ela simplesmente pegar vasos e simplesmente deixar vasos emborcados, vasos deitados. Ela sabia que ela precisava desse preparativo. Então, quando o profeta Joel diz, e há de ser que depois, igreja, Deus quer, na data certa, na hora certa, no momento certo, derramar do seu espírito. Mas, precisamos ter o nosso preparativo espiritual. precisamos estar na posição. E como é que eu estou na posição para que esse grande avivamento volte a acontecer? Foi falado em nossas aulas que houve um movimento lá na Rua Azusa. Houve um movimento lá em outros locais. e o Espírito de Deus Movedor continua ainda trabalhando no meio da sua igreja. Mas, para que o avivamento aconteça em Jardim Alvorada, é necessário que nós estejamos disponíveis, estejamos preparados para esse grande evento. Então, o antes, o depois aqui nos chama a atenção para que eu esteja pronta, pronta. E aí o versículo continua. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Essa carne aqui não é a carne pecadora. porque, quando a gente estuda a palavra carne na Bíblia, a carne fala do nosso corpo humano, a carne fala da nossa natureza pecaminosa e a carne fala sobre o indivíduo. Então, quando eu leio essa passagem aqui, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, essa carne não é a minha natureza pecaminosa. Porque essa natureza pecaminosa está incluída aqui no meu depois. Eu preciso aniquilar a minha carne, eu preciso resistir toda a sedução desse mundo, eu preciso estar buscando a presença de Deus para que a carne não sobressaia quando o Espírito Santo vier sobre mim. Então, essa carne aqui, o profeta Joel e o apóstolo Paulo lá em Atos vai falar sobre cada indivíduo. O que que eu vejo aqui? O Espírito Santo dizendo não terei, não farei acepção de pessoas. Quando o Espírito Santo descer, não tem ninguém que diga eu fiquei de fora, eu estou fora dessa promessa, isso não é para mim. Quando o derramar do Espírito chegar, Deus já está dizendo, é para todos aqueles que desejam, é para todos aqueles que buscam, é para todos aqueles que anseiam, esteja pronto. então, essa carne é individualmente, é cada um buscando, cada um que é sedento, buscando, Senhor, eu quero mais, eu quero mais. A diaconisa Raquel estava falando ali que as suas orações têm sido que Deus batize na escola dominical, no culto, em todas as reuniões que aconteceram na igreja. E esse tem sido também meu pedido, a minha oração, eu tenho me inclinado muito a Deus, eu tenho pedido, Senhor, eu quero ver, eu quero fazer parte de um avivamento extraordinário no século XXI. Essa é a minha oração, Senhor, eu quero contemplar o teu mover de uma forma que é onde ninguém ou nunca foi visto no século que nós estamos vivendo. Assim como aconteceu na Rua Azusa, assim como aconteceu em outros locais, que eu e você seja o instrumento a qual o Senhor vai dizer, a minha igreja está pronta, eu vou avivar, eu vou renovar, eu vou fazer o extraordinário e precisa começar por uma carne e que essa carne seja eu e seja você. O avivamento não cessou, a presença do Espírito Santo, o batizar com o Espírito Santo não foi para aquele tempo de atos, Deus continua ainda procurando vasos para ser transbordados na presença dele. e muitas das vezes o Espírito de Deus visita a sua casa, visita os seus, faz parte dos nossos cultos, mas ele fica assim, olha, quem é que eu vou usar? Quem é que está pronto? Quem é que está na posição? Quem vai dar evasão ao meu Espírito? Igreja desperta! eu tenho uma preocupação muito grande na hora de vir adorar o Senhor, eu não estou aqui para perder tempo, eu não estou aqui justamente para bater um cartão, eu não estou aqui simplesmente para mais um encontro social, eu preciso me reunir com os meus irmãos, eu estou aqui só com um único intuito, adorar, louvar, engrandecer àquele que morreu, mas que ressuscitou e nos deu vida com abundância, então eu preciso ter esse entendimento, é para os meus dias, não está no passado, é para os meus dias, é para a minha época, o nosso Deus é imutável, então isso significa que ele não mudou a estratégia, ele não limitou se no seu poder, ele continua ainda o mesmo, então diz, é sobre toda a carne, não tem criança, não tem, criança não está de fora, jovem não está de fora, anciões, idosos, não estão de fora, sexo, gênero, homem, mulher, todos estão incluídos, brancos, negros, ricos, pobres, todos estão incluídos, mas, já que todos estão incluídos, já que todos estão envolvidos nessa promessa, qual é o referencial, qual é a estratégia que eu preciso ter para que o Espírito Santo venha sobre mim, submissão, busca, não se conformar, porque o crente, ele pensa lá em Romanos 12, 2, conformar com esse mundo, mas tem uma outra forma de se conformar, que a igreja está aderindo, qual é? Ah, eu já sou batizada com o Espírito Santo, já está bom, ah, eu já fui consagrada, tal título, já está bom, ah, eu já fiz, trabalhei muito lá no passado, né, nos departamentos, agora está bom, não, isso é conformismo, a igreja de Cristo, ela precisa saber, hoje eu estou nesse nível espiritual, mas amanhã eu preciso estar um pouquinho mais acima, hoje eu estou nadando no raso, amanhã eu estou mergulhando profundamente no Espírito, isso é não se conformar, isso é não aceitar da maneira, hoje eu estou lutando para ser santa, amanhã eu luto muito mais ainda, glória a Deus, eu preciso ter esse entendimento, que eu preciso estar no ponto, no alvo, na direção, para quando o Espírito Santo olhar, é quando Deus olhar, e falar, aquela ali eu posso derramar do meu Espírito, aquela ali está pronta, aquele ali está pronto, e nós vamos vivenciar um avivamento, assim eu creio, nós vamos vivenciar um avivamento extraordinário, porque já começou a arder no meu coração, já arde no coração de alguns, mas se todos tiverem o mesmo pensamento, a mesma unidade, Senhor eu quero, Senhor eu quero, Senhor batiza com teu Espírito, Senhor derrama teu Espírito, Senhor nos encha, Senhor nos envolva, Senhor nos mova, Senhor nos trate, Senhor nos renove, nossos cultos nunca mais serão os mesmos, e é isso que está faltando no meio de nós, só que eu não posso esperar pelo meu irmão da direita nem da esquerda, começa comigo, não importa se a igreja está todo mundo no silêncio, mas o meu glória vai ter, o meu adorar a Deus vai ter, que eu não, e eu convoco a igreja para eu não ser a única, eu não quero ser a única, eu quero o irmão juntamente comigo no mesmo propósito, buscando e adorando ao Senhor e dizendo Senhor, revista-nos a Tua glória, revista-nos o Teu poder, revista-nos o Teu Espírito Santo, nós não sabemos o que nós encontraremos a partir de então nesse mundo corrompido, nesse mundo totalmente voltado para as coisas, como diz a palavra, jaz no maligno, então nessa terra a gente não tem nada, não devemos esperar nada de bom, mas se eu estiver revestida de poder, se eu estiver cheia do poder, não importa calamidade, não importa o caos, não importa a perseguição, não importa a dificuldade, eu sei para onde eu vou, quem eu tenho dentro de mim e quem me impulsiona, e é isso que o profeta Joel aqui, ele quer proclamar a igreja, a nação de Israel, e aí o apóstolo Pedro, ele vem e proclama a igreja primitiva que está nascendo ali, ele diz, olha, e ele continua, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, sabe o que que é isso? é um espírito santo que não está limitado a idade, não está limitado a gênero, ele está incluindo aqui jovens, velhos, todos aqueles estão dispostos, todos aqueles estão preparados, sedentos, todos aqueles que não estão se conformando com a sua situação, todos os dias eu chego diante de Deus e falo, Senhor, eu ainda não estou pronta, Senhor, eu ainda não estou ainda no nível que tu quer, e quando a gente entende que nós estamos num processo de aperfeiçoamento, que quando nós entendemos que nós estamos num processo de crescimento, nós vamos buscar a Deus, nós vamos nos inclinar a Ele e mostrar nossa dependência, por que está tão escasso a presença do Espírito Santo nas nossas igrejas? Por que está tão escasso? Por que a gente não vê mais o operar? Por que a gente não vê mais o Espírito Santo envolver a igreja de uma tal maneira, a ponto de todos sentirem da chama ser repartida sobre todo crente? Por que há algo ainda em mim, em você, que precisa ser tratado? E eu quero que nessa manhã cada um de nós saia daqui com esse pensamento, Senhor, o que está faltando em mim para que esse avivamento volte a acontecer? Senhor, o que está acontecendo em mim que o coxo entra dentro da igreja e não levanta andando pelo meio do corredor? Senhor, o que está acontecendo em mim que os milagres mais não acontecem? Porque o problema não está com Deus, o problema não está no Espírito Santo, o problema está em nós. E quando eu e você tivermos a consciência de que nós precisamos nos colocar na posição ao que eu comecei aqui, é o antes. porque quando nós estivermos prontos, aí vai acontecer e há de ser que depois. Deus está esperando o seu preparo, Deus está esperando a minha posição, Deus está esperando a minha busca para que esse derramar seja conclamado, seja efetuado em nossos dias. E atos dos apóstolos, ele em atos dos apóstolos acontece essa promessa. Atos 2 verso 16 e 17 apóstolo Pedro vai dizer no seu discurso para aqueles homens israelitas dizendo por que daquele movimento, por que daquele barulho, por que daquele som, por que a multidão estava vendo aquele mover do espírito e aí ele diz, olha, isso era uma promessa que nós estávamos esperando, olha, há muitos anos e hoje se cumpriu e eu já vejo igreja, os nossos vizinhos, os nossos irmãos dizendo assim, o que está acontecendo em Jardim Alvorada? O que está acontecendo naqueles cultos? E aí a gente vai dizer, é a promessa que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, é a promessa que aconteceu lá na Rua Azusa, é a promessa que há muitos anos aconteceu lá em outros lugares, mas agora está se cumprindo nos nossos dias aqui em Jardim Alvorada. Eu creio que isso é possível, eu creio que nós vamos vivenciar isso, eu creio, mas nós precisamos estar na posição que o Espírito de Deus assim nos chama e eu quero fechar essa lição, eu quero fechar essa revista e eu quero pedir a vocês que simplesmente não cheguem em casa, guardem essa revista, porque uma nova já vai ter em mãos a partir da semana que vem e aí o seu alvo vai ser o outro tema da lição. Não, que essas lições que nós estudamos essas 13 lições ela se mantém a viva dentro de nós porque nós somos a igreja de Cristo, nós somos a igreja dos últimos dias, nós somos a igreja da última geração, nós somos a igreja dos últimos minutos e eu preciso estar praticando cada lição estudada. essas lições vieram para nos despertar, essas lições vieram para nos levantar e nos posicionarmos, por quê? Porque nós somos a igreja eleita, a igreja onde fomos originadas em Cristo, temos a natureza espiritual, temos a vocação através do Espírito Santo e o mundo precisa ver Cristo em nós. O mundo precisa ver o Espírito Santo atuando através de nós. O mundo precisa ver que há esperança, há salvação, mas como é que eles vão saber através de cada um de nós. Então, nós somos o corpo de Cristo, perfeito, ajustado, onde temos Cristo como cabeça, mas nós temos um consolador que vai nos direcionar, que vai nos impulsionar, que vai nos avivar, em meio à tribulação, a dificuldade que nós enfrentaremos, porque é normal, crente que não passa tribulação, aflição, alguma coisa está acontecendo com ele. Então, é normal, a igreja precisa saber que essas aflições fazem parte da nossa vida cristã, mas com o poder e o revestimento do espírito, nós venceremos qualquer luta e qualquer dificuldade. Então, deixo aqui um convite, chegue no seu lar, chegue na sua casa e fale, Senhor, eu não quero continuar do mesmo jeito que eu estou. Eu não estou dizendo aqui que você esteja em pecado ou que você esteja fazendo alguma coisa errada, não. É o seu posicionamento espiritual. Ah, irmã Márcia, mas eu estou bem? Eu falei em línguas estranhas ainda hoje, eu tive comunhão com Cristo ainda hoje, senti a presença do Espírito Santo logo hoje pela manhã, mas isso não basta. O azeite não parou de transbordar. Amém? Isso não basta. tem muito mais ainda para você. Se não foi batizado com o Espírito Santo, busque até ser batizado. Ah, eu já fui batizado, então continua sua busca para ter dons espirituais. Ah, mas eu já tenho alguns dons espirituais. Continue na busca para ser cada vez mais avivado, porque a nossa santificação vai se dar até o retorno de Cristo Jesus. Enquanto estivermos aqui, a nossa busca pelo Espírito Santo tem que ser constante. Então, chegue no seu lar e fale, Senhor, não estou conformada da forma com que eu estou. Estou pronta para mais mais um pouquinho do seu derramar do Espírito. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Pastor Pedro. A paz do Senhor e a igreja. Glória a Deus. Concluímos hoje, então, esse primeiro trimestre de 2024, estudando a respeito do corpo de Cristo, da igreja. E agora, essa semana, ontem nós tivemos o nosso painel pedagógico, o 14º painel pedagógico, foi uma bênção, graças a Deus. Foi ali no terceiro andar, todo mundo bem aconchegado, no ambiente mesmo de sala. Vamos iniciar agora esse trimestre tratando a respeito da carreira que nos está proposta. Então, agora, depois de aprender o que é igreja, agora a gente olha para nós, cada um, de forma individual, e vamos aprender a como nos manter no caminho, tratar questões que precisamos sempre ser relembradas e reforçadas como o novo nascimento, como a questão das tentações, a importância da confissão de pecados, os inimigos do cristão, as armaduras do cristão. Vamos tratar também nesse trimestre sobre temas que são polêmicos e que a escola dominical é o espaço ideal para tratar que é o céu, a realidade do céu, a realidade do inferno, o destino do cristão, que é a cidade celestial, o que é a nova Jerusalém, o que é o estado perfeito, tudo isso a gente vai aprender ao longo desse trimestre. Então, que os irmãos procurem já a sua revista, que já está tudo lá disponível, quem não pegou pelo painel pedagógico, busque lá na secretaria o seu material, quem está inscrito no painel pedagógico, essa semana eu subo a primeira aula, a primeira videoaula sobre o novo nascimento, ok, vou subir aí essa aula, se Deus quiser, na terça-feira, e aí, as próximas duas semanas também estarei subindo ali as aulas. Não deixe participar do painel pedagógico, que é um enriquecimento de conhecimento para os irmãos, nos jovens, também concluímos a lição esse trimestre, foi uma bênção ali, tratando sobre a questão da eternidade, sobre a questão da mentira e sobre a importância da moderação na classe jovem. Nesse momento, peço que algum obreiro, por gentileza, coloque o gasofilácio aqui no nosso corredor, se algum irmão trouxe o seu dízimo nessa manhã, este é o momento de tributar a Deus, entregar a Deus a sua fidelidade, o seu dízimo, nessa manhã, as ofertas já foram recolhidas nas classes, domingo que vem nós teremos a ceia do Senhor, será a classe única, aqui na nave da igreja, e hoje à noite, às 18 horas, nosso culto, hoje é um culto especial, culto da Páscoa, inclusive, falar em Páscoa, é sempre bom nós reforçarmos nas nossas casas, nossas famílias, sobre a importância e o significado real da Páscoa, na verdade, o significado real da Páscoa, Cristo morreu e ressuscitou pelos nossos pecados para nos reconciliarmos com o nosso Deus, e se você tem crianças em casa, e a criança sempre aprende de forma muito lúdica, tem um filme que eu vi uma indicação e eu assisti esse final de semana lá em casa, com a Zaf, às vezes a gente assistiu o filme, é um desenho que está disponível no YouTube, de forma gratuita, é o Leão de Judá, é o nome do filme, é Leão de Judá, depois procura lá, aí é um filme para crianças, desenho infantil, mas que explica, assim, de forma muito lúdica, por aquele enredo ali do desenho, sobre a importância da morte e ressurreição de Jesus, toda a cena ali envolve a crucificação de Jesus, a morte de Jesus, e a ressurreição dele, e o que é legal no filme para a atração das crianças é que é tudo na perspectiva dos animais, é sempre legal essa questão, na perspectiva dos animais, se você já assistiu esse desenho, muito legal, que fala ali os papéis, né, do jumentinho, né, o jumentinho ali, não vou contar aqui o spoiler do filme, mas o jumentinho que Jesus montou na entrada triunfal, aí conta a história lá na perspectiva do jumentinho, na perspectiva do cordeiro, porque Cristo ao morrer na cruz do calvário, nós não necessitamos mais da morte de animais, né, isso que a Bíblia ensina, aí mostra lá na perspectiva do cordeiro, o último cordeirinho estava prestes a ser ali sacrificado, aí conta-se ali uma história sobre ser liberto pela morte de Jesus, e aqueles animais também que achavam que eram impuros, né, sempre diziam que eles eram impuros, e como que eles são transformados em animais puros, ali no final do filme, e no final, inclusive, eu achei muito, muito engraçado, assim, para assistir, porque, na perspectiva dos animais, aí mostrando, né, o corvo, e aí o corvo é um animal impuro, na Bíblia, né, só que um corvo lá que teve um sonho, e o sonho dele, um sonho profético, assim, no enredo da história, o sonho dele é que ele estava dentro de um lençol, que descia do céu e, de repente, rasgava, e aí ele ouvia uma voz dizendo, não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei, né, então, na perspectiva do animal, isso é a partir da morte de Jesus, ou seja, até na perspectiva deles, a história da evangelização, né, de todos os povos, aí é engraçado que no final do filme, o corvo, assim, companheiro vira para ele, para o outro, fala assim, que é o chefe, ô chefe, e agora, depois da morte, ressurreição de Jesus, o que é que muda para a gente? Aí, de forma engraçada, ele fala, bom, o que muda é que a gente agora pode ser comido. Enfim, mas é um filme bem divertido para assistir com as crianças e ensinar de forma muito lúdica a importância da Páscoa. Nosso pastor presidente chegou, que é, já assumi, pastor, estou no momento só do dízimo, não sei se alguém já tem dízimo para entregar essa manhã, se não, vou passar agora a direção, então, ao nosso pastor presidente, pastor Alexandre Costa. Salve o irmão com a parte do Senhor. Amém. Completando aqui e colaborando, esse filme é muito bom para a linguagem da criança, mas ele é tão bom que você consegue, no que você já aprendeu, similar mais ainda a história do sacrifício de Jesus. Então, é super indico, e tem também o amado coração, que dá para completar com esse filme aí também, que acho que é uma coisa de 30 minutos, o filme mesmo é uma hora e 20, e você tem mais esse complemento do amado coração, outro filme também, que é muito bom para assistir também junto com a criança e você. É uma linguagem muito, muito bem, muito bem expressiva para que você possa entender o momento de hoje. Queridos, estamos encerrando hoje uma nova, ou seja, uma antiga agora revista, e vamos começar uma nova revista. Sabemos que hoje é um domingo especial, domingo de Páscoa, domingo tem muitas famílias reunidas, e nós vamos sair daqui para nos reunir também com a nossa família, aleluia. A partir de semana que vem, nós entramos na próxima revista, na nova revista, então, adquira a sua revista, abrace a Escola Dominical como o seu maior seminário, ainda que você faça seminário. Eu sempre ouvi isso e vivi isso. Queira aprender, queira estar, parabéns você que faz o painel pedagógico, e como aluno mesmo, e você está desenvolvendo dentro de você o intuito de estudar, a alegria de estudar, e isso a igreja vai crescendo também, porque nós temos pessoas preparadas para dar aula. Ontem foi nosso painel pedagógico, como também o pastor Cristiano estava conversando ali, parabéns aos nossos professores, e mais ainda às nossas professoras, às nossas mestres, que estavam lá no painel, e a gente vê o crescimento, porque a gente procura, a irmã Luciana sabe disso, ela sempre me diz, pastor, quem é que vai dar aula? E eu sempre, às vezes ela me dá uma gama de solução de pessoas de fora, eu falo assim, não, vamos trabalhar o nosso pessoal, vamos desenvolver. E o quanto a gente vê o dia da primeira aula que essas pessoas deram, e hoje sendo a segunda ou terceira aula deles dando, o desenvolvimento desse pessoal, que são nossos, e é isso que a gente quer desenvolver você, a prata da casa, que realmente fez o seminário com a gente, que tem trabalhado com a gente, e tem demonstrado já fruto. Então, querido, semana que vem é Santa Ceia do Senhor, batismo, almoço aqui na igreja, esse almoço, ele é muito usado para a nossa obra que vai começar, nós temos tudo, todos os almoços, desde que você pensar em almoço, está tudo separado, exclusivo para a obra, não tem usado para gasto dentro da igreja, não tem usado para mantimento da igreja atualmente, porque aí a gente tenta, faz uma manobra aqui, dali, com dízimos e ofertas, a gente vai pagando as contas, vai resolvendo, mas toda essa cantina nós temos guardado para começar a obra, porque a obra de inicial ela vai ser um custo muito alto, então a gente precisa dar esse gás, então você, não faça almoço em casa, procure almoçar conosco, procure abraçar a ideia de vender o almoço para fora, se isso entrar na tua cabeça, o que eu vou falar agora para você, você vai entender a importância de vender para fora, eu e você, todos nós, somos aqui da igreja, amém, querido? Somos dizimistas da igreja, amém, queridos? Somos ofertantes da igreja, amém? Então o nosso dinheiro já circula aqui dentro, mas o dinheiro do teu colega que trabalha com você, da pessoa que estuda com você, ela vem para a igreja? Faz parte de alguma coisa da igreja? Não, o almoço é uma maneira de você chegar lá fora com dez chiques, e na família, e no amigo, e no outro, aí vamos dizer, a 15 reais, 10, 150, você traz 150 reais da rua que nunca estaria dentro da igreja, você entendeu? Porque você já é ofertante da igreja, então é uma maneira da gente abençoar também alguém e trazer o dinheiro de fora para dentro da igreja. Então o almoço, ela tem essa filosofia, ela tem esse pensamento, porque você não pode fazer uma coisa sem um propósito, então esse almoço tem esse propósito, tem essa filosofia, para que entre no teu coração a importância de uma pessoa lá fora comprar o almoço para nos ajudar. Muitas das vezes você fala assim, ah, pastor, mas eu trabalho lá no centro do Rio, amém? Eu, 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 eu ajudei, eu, eu não fui nenhum, todos até hoje que eu compro de fora, eu nunca fui em almoço, mas eu compro, é para a obra da igreja? Estou lá comprando. E uma segunda coisa que eu tenho como característica minha, embora eu brigo muito, porque eu sei que as pessoas falam, então eu falo, a qualidade do almoço tem que ser bom, o tempero tem que ser bom, tudo tem que ser bom, embora eu nunca questionei, pode estar uma sola de sapato bife, pastor Cristiano, mas eu sei, a minha alegria é que eu ajudei na compra de alguma coisa, de alguma igreja, tá? Mas por eu ouvir essas coisas, e eu sei que a adeja tem que ser excelência, a gente lá, junto com a cozinha, a gente pede o pessoal para nos ajudar e fazer um bom tempero, né? E tem feito coisas, é muito boa, graças a Deus. Então nos ajude a essa obra. Querido, dia nove, eu vou estar embarcando no avião, vamos estar indo lá para o Ceará, chego lá no avião, pego um táxi, vou chegar na cidade quatro horas depois, ou seja, praticamente eu vou passar a noite toda de avião e de transporte de carro para chegar até a cidade, onde nós vamos ter lá o nosso Ministério Adeja. Então nós estamos já via online conversando, provavelmente já temos, provavelmente não, já está marcado um batismo lá, nós vamos realizar o primeiro batismo da nossa igreja lá, vamos fincar nossas bandeiras lá. Hoje eu vou trazer um envelope. Esse envelope, querido, é um envelope de amor, mas é um envelope de amor, de um sacrifício. Então eu queria que você colocasse uma oferta exclusiva para o Ceará. Eu não quero chegar lá com a mão abanando, eu não quero chegar lá, vai que acontece de um projeto lá, a gente chega lá, bota o pé e acontece um projeto lá. Eu preciso chegar lá com isso, com essa oferta, para abençoar o local lá, abençoar lá. Eu vejo muito, vamos dizer, maneiras sociais de poder ajudar a localidade. Eu não sei lá qual é a necessidade da localidade. Às vezes eu penso assim, pô, será que vale a pena a gente cavar um poço e distribuir água para a comunidade? Será que vale a pena a gente fazer um trabalho social? Talvez tenha um irmão lá, da cidade lá, que sabe fazer pão, e a gente faz uma padaria comunitária. Essas coisas que passam pela minha cabeça, mas eu tenho orado a Deus para me dar um projeto certo para aquele local. E eu só vou saber, talvez Deus tenha que botar isso no meu coração quando eu botar o pé lá na cidade. O que a gente quer é, através disso, ganhar essas almas para o Senhor Jesus. Então o que eu quero pedir? Nós vamos entregar um envelope. Você vai levar para casa. Se possível, se possível, você coloque no coração de, pelo menos, você dá uma oferta de 100 reais. Pastor, eu não vou ter, não tenho como, estou desempregado, mas eu quero abençoar da maneira que você puder. Mas eu te peço, bota no coração, pelo menos, 100 reais. É um pedido que eu estou lhe fazendo. Pastor, eu vou colocar mil. Amém, não tem problema. Eu ia comprar um envelopezinho menor para não ter gasto com envelope. Aí eu falei, pô, mas esse envelope menor, os precisadores falaram assim, mas se a pessoa quiser ofertar mil, não vai caber. Então eu comprei um envelope maior. Mas também tem o QR Code. Você pode fazer a transferência. O que eu preciso? Se você que vai usar esse envelope, eu vou explicar à noite, mas à noite a gente tem um trabalho totalmente diferenciado, eu já vou falar já, já dele. Eu botei o QR Code ali. Se você ofertar com o QR Code, não tem problema. imprime o QR Code, por quê? Você vai ficar, e no dia 7, que vai ser o domingo anterior da viagem, eu vou chamar você aqui na frente, nós vamos orar por exclusivamente essa oferta, e você imprime e coloca ali dentro, para me saber que essa oferta entrou para a nossa cidade lá do Ceará. Amém, querido? A cidade de Ceará pega mal, o estado do Ceará. A cidade é... Rapaz, eu já não sou muito bom mente, então é... Eu vou lembrar daqui a pouco. Então, se forçar, fica pior ainda, aí que não vem nada. Então, eu vou te dar um envelope, você vai levar para casa, você vai orar a Deus, com certeza eu já tenho consagrado ele ao Senhor, você vai colocar uma oferta voluntária, pastor, eu vou fazer QR Code, está lá o QR Code lá, você vai fazer a transferência, você vai imprimir o papel do QR Code, vai colocar, e eu vou chamar você à frente no domingo, dia 7, e você vai entregar essa oferta de amor. Amém, querido? Amém? Bem entendido? À noite, à noite nós vamos ter um culto diferenciado hoje, para você que já conhece. Não vamos deixar de ter a palavra, não vamos deixar de ter a primazia da palavra, mas nós vamos começar com o hino da harpa. Eu não abro mão da orquestra, da nossa parte, me pediu até, não, tira a orquestra. Eu falei, não, aqui tira a orquestra nada, mexe com, mas não mexe com a minha orquestra, não. Então, assim, pelo contrário, a gente vai melhorar, aprimorar, a intenção nossa é que a orquestra faça parte dos musicais daqui para frente, que a gente tem uma coisa de ouro dessa orquestra, e abrir mão é como se você não valorizar. Mas parabéns ao trabalho que vai ser feito hoje. Então, talvez você vai ver um culto hoje com a luz mais amena, mais apagada, você vai ver alguns trabalhos de luz aqui, você vai ver fumaça aqui. Tudo isso faz parte do musical que vai ser introduzido, que vai ser oculto praticamente uma hora e dez de musical. Acabou o musical, nós vamos entrar com a equipe de louvor, vamos entrar com a oferta, equipe de louvor, e aí entra uma palavra. Uma irmã nossa missionária que vai pregar hoje, ela vem lá da igreja do pastor Camilo, foi indicada pelo pastor Camilo, com certeza é uma mulher que vai trazer uma palavra de Deus para o nosso coração, para você, para a sua casa, para a sua família. Mas é um momento também que dá para você, muito fácil convidar a sua família. Às vezes você tem alguém que fala assim, o culto é chato, hoje vai ser uma apresentação, uma peça teatral, onde nós vamos estar mostrando dentro do musical, uma maneira de expressar na cantoria e no diálogo, a Páscoa do Egito. O que foi a Páscoa lá no Egito, da saída do povo do Egito para o deserto, a caminhada para a terra prometida. E, com certeza, a preletora vai estar fechando com a Páscoa de Cristo, o nosso Cordeiro. Amém, querido? Então, convide a sua família para estar conosco, convide alguém da sua casa, vamos dizer, você vai ter parentes lá na sua casa, agora faz assim, à noite, vamos lá, vamos estar comigo lá. Eu já convidei algumas pessoas, queria que você convidasse também para que, no final, Deus abrilhantasse, o Espírito Santo de Deus abrilhantasse com Jesus salvando essa alma, quem sabe não é o teu convidado. Amém, querido? Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos orar. Nosso evangelista, pastor Pedro, já chamou a pessoa aqui na frente, alguém que dizimou durante a semana, alguém que vai dizimar nesta hora, venha aqui à frente, eu quero consagrar o seu dizim ao Senhor, se alguém o assim vai fazer, senão vamos orar agora, agradecendo a Deus por esse momento muito importante da Escola Dominical. E adquira a sua revista, seja aluno assíduo da Escola Dominical, a partir do próximo semestre, na primeira aula, que é Santa Ceia, então é aquela aula bem rapidinha, de 10, 15 minutos, na segunda aula não estarei aqui, porque vou estar lá no Ceará, não sei porque fica na minha cabeça uma outra cidade aqui que não tem nada a ver, Curras Novo, não sei se alguém já ouviu falar Curras Novo, mas não é essa cidade, não. Guaraciaba do Norte. Vem, vem, vem. Guaraciaba do Norte, eu só ouvi falar uma vez por um comediante, eu ouvi um comediante, falei, eu sou lá de Guaraciaba do Norte, ele até, ele é meio que famosinho agora aí, faz uns filmes aí de, aquele não sei o que, Hollywood, comédia Hollywood, esse comediante é dessa cidade, Guaraciaba do Norte. Então ore essa semana por essa cidade, ore por esse povo, que a D já está chegando lá para enficar a palavra do Senhor. Amém? Curve a sua cabeça, amantíssimo e eterno Deus Pai, somos gratos a ti, Senhor, pois está encerrando mais um trimestre, oh Pai. Eu louvo a Deus, Senhor, a ti, porque o Espírito Santo tem convencido e colocado no coração dos teus filhos o desejo, Senhor, de aprender a tua palavra e o desejo de ser aluno da escola dominical. Senhor, os mundos estão difíceis, Senhor, e se não tiver base, não tiver estrutura, Senhor, um vento pode levar, meu Pai. Aleluia, uma dificuldade pode levar uma pessoa que não está arraigada em ti, mas uma pessoa que tem o teu conhecimento, conhece a tua palavra, Senhor. Não ama a ti com medo de ir para o inferno, pelo contrário, ele ama a ti e segue a ti com o desejo de ir para os céus, oh Pai. Eu quero te pedir, Senhor, que esse é o nosso desejo, por amor a ti, é que nós não pecamos, por amor do seu sacrifício na cruz, Senhor. E hoje celebramos, Senhor, a ressurreição, hoje celebramos, Senhor, a vitória da vida sobre a morte, hoje, Senhor, aleluia, é a alegria de chegar naquele dia e encontrar o túmulo aberto. Hoje é a alegria que eu posso sentir, oh Pai, aleluia, de que todo o projeto do Senhor foi consumado com morte e sacrifício de Jesus, mas ele foi completo com a ressurreição de Jesus que aconteceu no terceiro dia e é o que nós celebramos hoje, a vida em ti, por causa de ti temos vida, por causa de ti podemos celebrar a vida e nós não adoramos a um Deus morto, não adoramos a um Deus crucificado, mas adoramos a um Deus que está conosco vivo, nossa imagem é a cruz vazia, o nosso símbolo do cristianismo é a cruz vazia, porque o Senhor ressuscitou, estamos aqui hoje te adorando, glorificando e agradecendo ao Senhor por esse sacrifício, agradecendo a ti, oh Pai, aleluia, por ter entregues, Senhor, aleluia, a vida para nós, é o Senhor ter colocado no meio do caminho, oh Pai, aleluia, talvez havia um abismo e eu posso ter uma imagem do Senhor sendo a ponte para chegar até Deus, aleluia, esse abismo já não existe mais, porque o caminho chama-se Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai se não for por mim, Senhor, ser com teus filhos, ser conosco Pai, dá uma tarde abençoada, oh Senhor, teus filhos que vão se reunir com a família, que a tua graça, a tua presença esteja sobre aquele lar e que coloque palavras no coração dos teus filhos para agradecer esse momento e a noite, Senhor, esse trabalho de musical, traga a tua igreja em paz, traga, Senhor, as famílias, Senhor, e que a mensagem venha ficar crucificada e guardada no coração dos teus filhos, eu que te peço em nome de Jesus, amém e amém. Querido, todo o trabalho do musical passou por roteirismo, passou pela nossa área de ensino, o pastor Gil, Pedro, fizeram toda a adaptação para que fosse uma mensagem realmente cristocêntrica, então vem, alega teu coração, vem estar conosco, convide a tua família para juntos ter um grande trabalho hoje em nome do Senhor Jesus, amém. Estenda sua mão para frente que a graça, Senhor e Salvador Jesus Cristo, amor de Deus Pai, e a doce consolação do Espírito Santo, seja com todos que aguardam a vinda do Senhor e todo o povo de Deus comigo, amém. Cumprimento teu irmão da direita e da esquerda com a paz do Senhor, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, não falte hoje o culto. Amém.